Se vai provar agora aqui, vai falar se curtir ou não curtir. Se é bom, você não é. Se é bom, você não é. Vou ser sincero. Se for ruim, eu falo. Não, você tá ligado. Você é um provador exemplar. Peraí, meu perna. Esse cara é de coco, né? Vai lá. Vou com chocolate branco. Prova isso. A parrocha aí, o cheirinho já me agradou. Aí sim, viu? Não é o gosto, né? Peraí. Ação, pô, vai. Negusta. Não tem açúcar, não. Não tem açúcar. E aí, curtiu, pai? Rapaz, menino. Aprovado? Aprovado, mas tem melhor do que muitas marcas famosas aí, viu? Que tem por aí. Brabo demais. Dá de 10 a 0 nas marcas que eu conheço aí que é... É isso. Famosos aí, menino. Temos de outro codorna, máximo respeito. Esse deixar aqui, eu como todos. É nóis. Meu parceiro, aqui não. Meu parceiro, Quero que você prove aqui e me fale o que é que você achou da pasta, meu irmão. Pô, dá licença aqui. Nossa. Caralho, top. Porra. Mais do que aprovada. É isso. Tamo junto. 100% top. Tamo junto. Valeu, pai. Meu parceiro fã, eu quero que você prove essa pasta aqui. E me fale o que é que você achou, meu parceiro. Prove aí pra mim. Pode provar? É, só uma degustaçãozinha de leve. Curtiu? Dá hora, viu? É zero, né? É zero, pai. Hum, dá hora. Um junto. Valeu. Foda, foda. Prova aí, menino. Essa pasta da medunha aí. Assim tá bom, hein? É, tá bom. Top, caralho. Aprovado? É isso. Meu parceiro, eu quero que você prove essa pasta aqui. Me fale o que é que você achou. Vamos lá. A pasta da medunha? É. Vai provar que é tudo zero. Bom, curtiu? Curtiu. Aprovada? Aprovadíssima. Boa demais. Tamo junto. Muito valeu, pai. Obrigado. Se você vai provar, eu quero que você fale a real. Aham. Se você curtir ou não curtir, tá certo? Sim. Então, olha aí. Vamos ver aqui. Não tem a colher, vai ser no garrafo. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos dar mais aquela experimentadinha. Vamos lá. E é fit, é... É fit, é zero? É zero, total. Total. Curtiu? Aprovado? Curti. Bom. Bom demais. Quem quiser comprar aqui, ó. Perfect Premium, PNUT Premium, zero. Top. Isso aí. Parceiro. Fala comigo. Eu quero que você pôr essa parte daqui e me fale o que você achou. A serenidade. Olha que eu tenho o paladar. Aguçado, né? Aqui, velho. Já fui pra ver o confeteiro. Então, o paladar aqui é... Prova aí. Vamos ver. Tá o nome. Perfeita. Perfeita. Gostou, pai? Perfeita. Muito boa. Aí, ó. Verde na massa, não é isso? Muito boa. Qualidade? 100%. 100%. Muito boa. Passeiro Angolano, prova aqui essa pasta. Me fala o que é que eu gostei. É boa? Prova aí, pai. Ó. Prova aí, prova aí. Caramba. Ó, primo. E aí, aprovada? Aprovada, diferenciada, hein? Esqueça tudo. O Nalão não provou. Quero uma dessa. É isso.